Fala galerinha do YouTube que fala é o Hugo me trazer aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition galera E dessa vez eu vim trazer aqui pra vocês como fazer o ovelho ficar trocando de cor Tipo ela fica trocando de cor acho que em 5 em 5 segundos ou em 2 em 2 Vou tá ensinando aqui pra vocês né Vocês vão tá precisando de uma bigorna Vocês vão aqui na bigorna e botam um ovo de ovelha Vocês vão tá mudando o nome dela E vão tá botando aqui é... Jebe Underline Pra quem não sabe, underline é esse tração aqui que fica ó Pronto, já botou, aí você pega esse ovinho aqui ó Eu já tinha feito antes, por isso que apareceu dois ovos ali Cadê? Vou pegar aqui ó Jebe Underline E vão tá botando Ih, eu botei logo Tá aqui ó Vocês vão tá mudando de cor Um, dois Um, dois Ela vai tá mudando dois segundos Dois segundos praticamente galera Então eu também tenho um pedido aqui pra fazer pra vocês Que... É... Assistam mais os vídeos, por favor Deem like aí Se você é novo no canal, se inscreve, beleza? Então até a próxima E tchau, tchau galera Tchau 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 Obrigado.